Salve, salve manos e manas, sou Arnaldo Tifu e eu fiz um samba de malandro, um samba de bandido Se samba é de bandido, rouba sua atenção, na levada de malandro, furto o seu coração Dou um nó na sua orelha, racistas não passarão, samba é cultura brasileira, é patrimônio da nação Preconceito enrustido, piada de vacilão, o racista acha graça, quem sofre o racismo não Não sejamos coniventes com essa situação, passou a hora de acordar e de pegar a visão Meu samba é rap, meu samba é rock, meu samba é canção, meu samba é sincero, meu samba é enredo, é revolução O meu samba é poesia, paz, luz e bom coração, meu samba não paga jabá, pra tocar no rádio e na televisão Meu samba não paga jabá, pra tocar no rádio e na televisão